Olá, os serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel, fixa, internet e tv por assinatura começam a ser acompanhados pelo centro de monitoramento de redes de telecomunicações da Anatel em Brasília, uma estrutura voltada para verificar problemas como interrupções e queda na velocidade. Com esse sistema, novas regras de fiscalização também devem ser criadas. Acompanhe agora a apresentação do centro de monitoramento. Você se lembra quando nós fizemos o regulamento de fiscalização há uns 3 anos atrás? Nós colocamos no regulamento de fiscalização que a Anatel ia criar esse centro de monitoração. Deu muita discussão das operadoras, alegava que a Anatel ia ter acesso às informações de usuários e que isso ia quebrar o sigilo das comunicações, etc. E nós mostramos que o nosso interesse não era esse. O objetivo desse sistema é poder monitorar dois tipos de redes. Uma que nós chamamos de redes de infraestruturas críticas. Depois o Roberto vai explicar detalhadamente o que é que constitui um sistema para ser denominado crítico. Ou seja, quando a central passa a ser considerada crítica dentro do sistema que foi desenvolvido para que as cores que vão ser utilizadas ali, de amarelo, vermelho, verde, para que os senhores entendam a situação que está. Do ponto de vista de infraestruturas críticas, isso é fundamental para quando tiver uma catástrofe, enchente, qualquer coisa, a gente já sabe exatamente do jeito que nós monitoramos, para onde desviar o tráfego, que tráfego de cidade tem que ir para outra cidade, os sistemas que vão suportar. E a outra importância desse sistema é que a gente vai fazer um trabalho agora que nós chamamos ex-ante. A finalização dele não é fiscalizar as empresas com a finalidade de sancioná-las. Também nós vamos ter acesso a esse tipo de informação, caso necessário. Mas é muito mais para buscar, indicar para a operadora que uma determinada rota dela está chegando próximo do congestionamento, ou que uma determinada ERB está também chegando próximo do congestionamento, e para ajudar na TEL, naquilo que nós vamos medir nos nossos parâmetros, não só dos nossos sistemas de qualidade, dos PGMQ de todos os serviços. Um dos exemplos que tem aparecido muito recentemente é aquelas velocidades que a gente quer que sejam cumpridas pelas operadoras na venda dos acessos, nos padrões mínimos e máximos que a Anatel venha a implementar. Então esse sistema é muito importante para isso. Nós estamos em teste antes da Copa, ele já funcionou de forma completa durante a Copa do Mundo, nós vamos mostrar aí resultados da época da Copa do Mundo, dessas redes todas que a gente monitorou daqui, foi fundamental. Também utilizamos o sistema nosso do Rio de Janeiro para monitorar, porque tinha comunicações via satélite para o mundo todo, a gente tinha que estar sabendo exatamente aquilo que saía do Brasil. E agora nós vamos usar para nossas aplicações domésticas. Nós temos ligação com todas as operadoras, então o que acontece hoje na rede da operadora, automaticamente a Anatel também percebe de cá. O que é que isso é importante? Aconteceu o caso de romper fibra, por exemplo, aconteceu no sul do país e ficou com a dificuldade de saber quem era a propriedade da infibra, que aquela fibra foi backupada por que outra rota, quais são as operadoras que ficaram fora, em quanto tempo ela poderia ser recuperada. Então essa é a estrutura que a gente montou e o Roberto agora vai detalhar, nós vamos mostrar primeiro uma apresentação aqui. Isso aqui leva muito naquele aplicativo que a gente desenvolveu, que já divulgamos, que tem nos celulares, começou com aquele aplicativo. A ideia é que virão outros aplicativos com mais informações, já que a Anatel detém uma quantidade muito grande de informações de todos os operadores, a ideia é que a gente vai trabalhando cada vez mais, inovando com esses aplicativos. Ele vai mostrar a situação, que vocês vejam aqui nos temas, e depois nós vamos abrir o painel para que vocês possam fazer um acompanhamento em loco do que ocorre em todas as redes das operadoras. Vamos fazer alguma demonstração. Então, Roberto, você faz a continuidade? Acho que o Jardim já deu uma ideia bastante completa. Eu complementaria dizendo o seguinte, esse ambiente que a gente está aqui, que nós denominamos de centro de monitoramento das redes de telecomunicações, é uma forma que a gente encontrou para fazer o acompanhamento e controle da prestação do serviço de telecomunicações. E nós vamos agregando. Isso aqui é um trabalho que envolve desenvolvimento de software e assim sucessivamente, no sentido de agregar novas informações ao que a Anatel já tinha, mas também de integrar algumas bases de dados que a Anatel já tinha disponível e que não estava suficientemente integrada para que a gente tivesse uma visão mais completa da prestação desse serviço. Então, agora nós estamos iniciando com dois grandes módulos, que nós denominamos de módulo de gestão de risco e o módulo de monitoramento de redes. Então, o módulo de monitoramento de redes, o nome já quase que diz exatamente o que ele é. Mas, além dessa questão de monitorar o que está acontecendo na rede, as interrupções, a qualidade e etc., nós também estamos completando com as empresas todas as rotas de comunicação em todas as estações que são utilizadas para a prestação do serviço de telecomunicações. O que significa isso? Para você prestar um serviço de telecomunicações, você tem que ter uma estação. Como que essa estação está interligada com as demais estações? Qual é o meio de interligação desta estação com as demais estações? E qual a capacidade de operação desta estação e do meio, vamos dizer assim, de transmissão também? Então, esse é mais ou menos um resumo do que a gente poderia apresentar aqui. E a questão da gestão de risco, o que é feito? Se você tem uma estação radiobase entre 200 e 300 estações radiobases, nós não estamos dizendo que essa estação radiobase é um elemento crítico na prestação do serviço. Então, o elemento crítico da prestação do serviço é aquele locus onde você tem os grandes entroncamentos de redes de telecomunicações que, enfim, se esse negócio aqui cair, nós temos um problema de grande monta nessa região. E é isso que também a gente faz o monitoramento e o acompanhamento específico. Então, além de fazer todo o acompanhamento num determinado nível de todas as estações e de todas as rotas, também estamos fazendo esse acompanhamento mais específico nesse sistema que nós denominamos de sistema de gestão das estações críticas. Eu acho que o mais interessante, a gente vai fazer essa apresentação rápida aqui de algumas coisas que vocês já tiveram oportunidade de ver e depois a gente passa aqui para as telas maiores, propriamente dito. Aqui é uma tela onde está o aplicativo que foi disponibilizado tanto na versão iOS quanto Android e na versão HTML. Então, esse aqui é um dos primeiros aplicativos que a Anatel visa disponibilizar ao usuário, que é direito do usuário de saber como está a prestação e a qualidade de seus serviços. Então, aqui nós mapeamos nos 5.570 municípios, todas as prestadoras de telefonia móvel celular. Então, é possível nós identificarmos a localização de todas as estações, saber a tecnologia, se é 2G, 3G, 4G. Então, o usuário tem uma noção de quem tem mais estações e deduz-se, não posso afirmar, mas deduz-se quem teria a melhor cobertura ou não. Além disso, é possível, tem aqui uma tela à direita que mostra o quantitativo de estações 2G, 3G, 4G das principais operadoras, da Claro, Nextel, Oitinho e Vivo. E ela é interativa de forma que você consegue ver indicadores de qualidade de voz. Então, a gente tem que ter taxa de conexão, estabelecimento de conexão de voz e desconexão de voz, para as principais operadoras. E também temos para um ranking de dados, onde mostra também a qualidade de conexão e desconexão das chamadas de voz, que é a internet móvel. Isso aqui são dados que nós recebemos mensalmente. Então, esses dados vão ser atualizados mensalmente. Além desses dados, você pode clicar na estação e saber se a estação perto da sua residência, da sua localidade, ela é 2G, 3G ou 4G. Esses dados, como o pessoal está comentando, esses dados são fiscalizados, então, não são dados puramente enviados, formados pela prestadora, de forma que são abertos passas de fiscalizações semestralmente, anualmente, onde os fiscais vão em loco, coletam os dados junto às prestadoras e auditam. Então, não há risco de que o dado é enviado diretamente pela prestadora, sem nenhuma validação ou auditoria por parte da agência. É possível também ver um histórico. Por que o histórico? O histórico nos dá uma margem de quais prestadoras do SMP, telefone e bolso celular, estão com a tendência de melhora ou piora. Com isso aqui, a gente sabe quantos municípios cada operadora tem e em quantos delas estão tendo melhora ou piora dos serviços de voz e dados e é feito um plano de melhoria para que ela se adeque e atinja os patamares desejados nos regulamentos. O último dado é de agosto. Nós já temos os dados de setembro que vão ser carregados agora. Por que tem uma defasagem? Elas fecham o mês e elas têm até 15 dias úteis do mês seguinte para enviar os dados, a gente processar e carregar. Então, como são muitas informações, nós carregamos aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 60 mil estações do SMP. 60 mil vezes 3 tecnologias, 2G, 3G, 4G. Então, são mais de 180 mil estações radio-base. Então, além de você ter 180 mil informações de 180 mil estações, já que você multiplica por 3, por tecnologia, você tem cada um, tem 3, 4 setores. Então, você tem mais de 500 mil informações que têm que ser processadas, validadas e carregadas no sistema. É, aqui você tem a curva de tendência, né? Quem está melhorando, quem está piorando. A gente faz uma análise dos municípios que pioraram ou melhoraram e mensalmente, bimestralmente, é feito um relatório e tem reuniões periódicas com as prestadoras para saber quais ações elas vão tomar naqueles municípios. Nada impede que no futuro a gente venha fazer a mesma coisa. Mas como isso aqui está no PGMQ, tem toda uma regra, principalmente isso aqui leva às sanções das operadoras, que é o que aconteceu aquela vez, nós interrompemos todas elas aí de comercialização. Então, o Roberto tem que ter os dados na mão, dados auditados, mas dados checados por nós. Se o Roberto quiser checar qualquer uma das informações que chegam em qualquer uma daquelas ervas de rota, ele checa no sistema de controle. Então, por isso que hoje está muito mais robusta a qualidade da informação que está chegando para a gente que chegava no passado. Vão ter esse tempo real. Mas não com a finalidade de sancionar, mas com a finalidade de prever algum tipo de risco que venha a ter, que é por isso que vem o sistema nosso de controle do risco. A gente categorizou em cores para se poder saber e antecipar junto a operadora para que isso não aconteça. Só importante destacar, aqui o usuário, ele é possível identificar as operadoras e a qualidade dos 5.570 municípios do país. Enquanto que os regulamentos de qualidade, o regulamento, a resolução 574, 575, foco em UF, UF e CN, Código de Numeração. Então, aqui nós demos um avanço, um passo a mais para beneficiar o usuário, descendo ao nível mais granular, a nível de município. Então, é importante destacar isso. Se você pegar qual é a obrigação da operadora, é informar um dado por UF. UF é um dado muito macro. CN e UF, muito macro. Aqui a gente desce para o município, dando a percepção melhor de qualidade a todos os usuários. Então, mais uma vez, aqui é um centro de monitoramento, que permite essas atividades destacar para a sociedade e para todo o país, que a Anatel trabalha, executa as atividades com excelência e abre as portas para mostrar, então, algumas de suas atividades, que é o monitoramento de rede, ação de risco e análise de reclamações de usuários. Então, a gente vai fazer aqui agora a abertura, para vocês verem como é em si o efeito monitoramento pela agência de algumas das atividades principais. Então, ali no fundo, vocês já conseguem observar algumas telas, que é para facilitar a visualização e a identificação de qualidade das operadoras. Então, a primeira tela ali, por exemplo, nós temos a qualidade de acesso de voz da operadora Claro, em seguida da Oi, Tim e Vivo. Tem um destaque, cada pontinho daqui, ele é um município, onde a operadora atende, se está com a cor verde, que a operadora, ela está cumprindo a meta exigida pela agência. Se está amarelo, ela está um pouco, até 10 pontos percentual a fora da meta, e em vermelho, está bem fora da meta, mais de 10 pontos a fora da meta. É o que a gente chama de ter municípios, sempre com a qualidade ruim ou crítica, onde a gente convoca os operadores aqui para dar um plano de tratamento. É à direita, a gente tem um resumo, então, de quantos municípios... Oi? É, ali nessa parte de conexão de voz. E abaixo, a gente tem ali um resumo, né, de operadora para operadora, não está dando para enxergar direito, mas a gente sabe quantos municípios de cada operadora estariam fora, dentro, ou bem abaixo da meta. É, como foi comentado, né, são dados mensais, o último é do mês de agosto. Esse é do último mês de agosto, a gente vai atualizar a base para setembro até o final do mês, até a próxima quinzena. Quinzena, né, até a semana que vem, está atualizado. A gente pode até... Não, aí não, aí é município. É para indicar que aquele município, onde tem aquela bolinha verde, é um município da Claro que está dentro da meta, e assim por diante, né. Cada município aí é representado por um ponto. Exato, cada município é representado por um ponto, e a indicação de estar com a meta atendida ou não. Esses dados, eles já estavam disponíveis tanto na PP quanto na página da agência, só que agora a gente colocou de uma forma georreferenciada para facilitar os operadores aqui a identificação e direcionamento. Esses dados estão vindo apenas no 2G e 3G. Os dados de 4G começaram a ser enviados em setembro, né, e vão ser carregados a partir desse mês também, a visão de dados 4G. A partir desse mês a gente vai conseguir carregar os dados de setembro, então você vai ter dados de setembro 2G, 3G e 4G, voz e dados. Que no momento nós só temos 2G e 3G. Então ali já foi alterado os mapas, né, então vocês verem que a quantidade de pontos vermelhos é, ela aumenta um pouco, né, para algumas operadoras, devido a uma deficiência na qualidade de conexão de dados. Cada meia hora a gente tem atualização, ou até menos, dependendo da informação do apressador, em até 5 minutos. Que é outra tela que nós vamos mostrar. Instantaneamente, isso. O preventivo é a gestão de risco, onde a gente faz um questionário com as prestadoras da infraestrutura crítica, as operadoras respondem o questionário de mais de 470 perguntas, a gente classifica se o índice de risco da estação é alto, médio ou alto, e fazemos um plano de tratamento preventivo com a operadora tanto da parte de capacidade, de segurança e de qualidade. Essa é a parte preventiva. E aqui já é o dado pós-ocorrido, é o dado da qualidade que o usuário percebeu. Então, a gente tem um plano de preventivo e aqui já é de operacional, né. Faz parte do nosso radar colocar telas ali de completamente chamadas em tempo real que a gente buscaria da operadora. Não seria um acesso online, seria um monitoramento online. Porque na agência a gente tem acesso online, que é da fiscalização, e aqui teria um monitoramento online. Aí nós vamos estabelecer os principais indicadores, como completamento, disponibilidade. Já, já. Nós estamos com regulamento em vias de aprovação, né, o regulamento deve ser aprovado aí esse mês, provavelmente, que é um regulamento que trata justamente de gestão de risco e monitoramento de redes. Uma coisa que a gente preocupou muito com o sistema é, a gente não quer receber dados, informações de mais a cada 15 minutos, meia hora, de mais de 200 mil estações, setores, tecnologias, e também nem ter o porquê tratar e como tratar. Então, a gente foca realmente no que é essencial e disponibiliza aquilo que é necessário. Porque nós não somos operadores, então, não adianta a gente receber milhões de alarmes, milhões de informações, que a gente não teria nem como fazer o tratamento de tudo isso. Essas planilhas, aí já vão ter aí também os dados da agência, que a agência foi, comprovou que é isso mesmo? Exato. Exatamente. Os dados já são validados para a fiscalização. Não é só da operadora direto para cá, já vai ter o tratamento feito pela... Inclusive, esses dados são todos já de resultado pós-fiscalização. A gente pode montar vários painéis ali nesse videoall, mas a gente colocou as telas que interessassem para a divulgação. A tela ali, a primeira à esquerda, é o aplicativo, que já foi demonstrado aqui na tela touchscreen, mas também ela é útil para a gente ficar acompanhando ali. A tela à direita, é o que a gente chama de mapa de interrupções. Ali sim, aqueles pontos vermelhos que estão naquela tela à direita, são uns 20 pontos vermelhos, são estações que nesse momento estariam fora de serviço. Estações rádio base. Nesse momento, é apenas da telefone e a móvel celular. nós estamos aí agregando para os outros serviços até o final do ano, até o começo do ano que vem. Os serviços de SM, colocar Redend, Hub, centrais, listagens de linhas remotas. No momento, é apenas a estação de sábio base. Nós estamos construindo aqui no sistema toda a topologia de rede dos principais serviços. Então, a gente quer mapear centrais, hub, repetidores, satélites, bi-ray, DSLAN, backbone, mapear os principais elementos de rede de todas as principais pensadoras. Na terceira tela, naquele, onde está ali mapa de inventário, é o terceiro mapa ali que tem um logo da Anatel, aquele mapa de inventário já está ali populada 135 mil estações, inclusive as do STFC. Então, ela já está populada. O que falta agora? A prestadora acabar de formatar o template, o formato que o sistema exige para o dado recepcionar e jogar para o mapa. O Osmar está lembrando que já temos outros sistemas. Agora, como a gente está com não só as tecnologias estão convergentes, mas a Anatel está com o processo convergente, esse sistema converge e pega toda a parte de interrupções, qualidade e capacidade de todo o serviço. Nós começamos com o SMP, temos um cronograma de avançar para o STFC, posteriormente para o SCM e depois para o CEAC e TV para a assinatura. E nós fechamos o cronograma com os principais grupos, porque aqui são empresas acima de 50 mil acessos. Repete para mim a sequência. Você começou com o SMP, telefonia móvel celular. E por enquanto só a Herb. Hoje, não a Herb. Você não está monitorando o core da rede dessas operadoras? Você está monitorando só a Herb. Algum core já foi cadastrado, inventariado e elas já informam. Algum. Das principais capitais. De 12 capitais, nós já temos. Depois nós vamos evoluir para toda a rede, toda a topologia de rede, todo o SMP para todo o país. Mas é um processo gradativo. Posteriormente, o STFC. Nós já temos inventariado ali as estações e estágios de remoto. Basta o operador dar a informação para a gente popular. Depois para a TV por assinatura e a SCM. Isso aqui é uma forma de integrar uma série de informações que a Anatel já tem. Não significa que a Anatel não acompanha as interrupções do STFC, não. Só não estamos jogando nesse mapa aí. Telefonia fixa em tantos meses, TV por assinatura em tantos meses. Tem como a gente mais ou menos saber quando que vai chegar nesse centro? Tem um cronograma, né Gustavo? Você pode auxiliar. A gente colocou até o final do ano toda a parte de topologia do SMP e até março dos demais serviços. Já existem sistemas da agência hoje que é o CIS, CIS e Sátiva onde a operadora já cadastra interrupções. Ela já cadastra. Aqui nós estamos convergindo para um sistema único e georreferenciando. Então aquele segundo mapa ali onde tem as estações em vermelho já são estações do SMP com interrupções neste momento. E se você clicar na estação a gente identifica qual é a operadora e qual o município. Por que não tem em tempo real? Por que não tem a cinco minutos? Nós não temos conexões, né? A gente não tem por que conectar via um protocolo de redes numa central várias centrais das operadoras. Seria cada CGR do operador recebe mais de cinco milhões de alarmes por dia. Então a gente não tem nem como tratar isso aqui. Eles têm lá o centro de gerência com centenas milhares de usuários bem diferente. Essa energia é totalmente diferente. Então aqui a gente tem informação para poder ter a tomação e poder repassar não só o usuário mas para quem tiver interesse. Então por exemplo o Márcio clicou ali numa estação interrompida é uma estação da Nextel ali na região norte Maranhão que está com a interrupção nesse momento. O mapa à direita já é um mapa de riscos. Então esse mapa ele foi trabalhado no primeiro semestre onde foi identificado as estações relevantes para atender inicialmente a Copa a sede e subsede da Copa do Mundo. Então ele tem todas as operadoras e algumas rotas onde também nós classificamos como índice de risco alto, médio ou baixo as estações críticas para a Copa do Mundo. Então foi feito um plano de tratamento com as estações em vermelho que são as críticas e com as estações em amarelo com o índice de risco médio. Para fechar esse índice como comentei anteriormente foram mais de 470 perguntas esse dado a gente a gente não pode expor a operadora a falar qual é a vulnerabilidade dela ou qual o índice de risco dela porque esse dado é tratado internamente. Nós precisamos saber a topologia da empresa então uma central que atende Brasília ela é considerada de faz parte da estrutura crítica da operadora em Brasília ela é mapeada nós identificamos uma central em Brasília que é cadastrada no STEL e questionamos a ela fazemos questionário ela responde a questionário via web dessa central agora no Brasil você tem milhares dezenas de milhares de centrais a gente define por abrangência por capacidade qual é a mais vulnerável e mais relevante aí tem outros critérios atende golgos do governo atende forças armadas atende e criamos um critério específico o outro mapa direito é o mapa de inventário onde eu comentei anteriormente lá hoje já estão populadas mais de 130 mil estações então cada pontinho cinza a visualização não está muito boa porque se a gente abrir tirar o zoom fica muito cinza e cada pontinho cinza é uma estação de todo o serviço então como foi perguntado a gente mapeou o SMP mapeamos também STFC SM e TV para assinatura e cada pontinho cinza daqui ele representa uma estação licenciada e o mapa direita é o mapa que a gente mapeou das principais rotas backbones inicialmente foi para a Copa então está interligando as duas cidades sede e algumas subsede então elas informaram qual a capacidade desse backbone backhaul e megabits por segundo e a gente acompanhou a taxa de ocupação a cada jogo logo abaixo ali a gente tem uma classificação de risco de algumas estações bem no gráfico do meio que tem uma barrinha vermelha então ali tem uma das estações consideradas de risco alto para gestão de risco na parte de gestão de infraestrutura crítica aí por exemplo então foi identificado que uma estação ali que fica aqui em Brasília ela teve falta de energia sistematicamente teve falta de falha de equipamentos e rompimento de cabo óptico então a gente chega para o operador e fala se teve falha de energia você não tem um banco de baterias adequado ou você não tem um grupo motor gerador que supre a falta de energia comercial então se ela é crítica a operadora tem que fazer um plano para colocar ou aumentar o seu banco de baterias ou colocar um grupo motor gerador dependendo da relevância do ativo então por exemplo ali aquele mapa não é de taxa de ocupação de rota mas por exemplo você tem ali uma rotazinha no sul ali em vermelho ela também informa se aquela rota aquele backbone teve alguma interrupção ou está tendo alguma interrupção a gente também tem mapas de taxa de ocupação por estação por município mas aí ampliaria o escopo a gente não teria nem tempo para mostrar todas as visões então a gente tentou simplificar aqui e resumir as principais visões para vocês terem ideia do acompanhamento do centro e tem um terceiro layout mas pode mudar por favor que é da parte do call center da agência aí eu acho que o colega Odessio ou o Sábio podem comentar mais essas informações do call center em tempo real é o que está acontecendo agora lá no gráfico de pizza a cor vermelha seria o atendimento quantas pessoas tem 160 pessoas efetuando atendimento o marromzinho é a pausa das atendentes o verde as pessoas estão livres para receber o atendimento e chamando quantas pessoas tem chamando como é online ela aparece e desaparece e o gráfico de barra seria as chamadas em curso e as chamadas na fila de atendimento tem em torno de 160 sendo atendidas e em torno de 50 a 60 na fila para ser atendidas em tempo real é da Natel então a ideia é que a gente tenha esse mesmo que a gente fez agora para o call center da Natel nós estamos negociando com as operadoras para que também a gente tenha até foi uma discussão que tivemos com o Tribunal de Contas da União você não vai ter acesso quem está reclamando para não ter quebra de sigilo mas você ter acesso para ter ideia do que está sendo reclamado para a gente poder monitorar normalmente o que acontece na Natel é um reflexo do que ocorreu na operadora as escalas são muito próximas isso que a gente mostrou na época para o Tribunal de Contas da União porque o que ocorria aqui exatamente estava ocorrendo na operadora o outro ponto importante que foi dito aqui tem o outro sistema que é o sistema de acesso online que é da fiscalização esse sim em tempo real porque aquilo acontece naquele momento do CXK esse aqui a vez aparece um pouco atrasado porque o sistema é de monitoração então o gerenciamento ou seja tem que ter uma aplicação por trás para tratar aquelas informações e depois mostrar para a gente aqui no layout pois demora um pouquinho mas outro sistema como ela é online igual esse aqui você tem acesso online no que a gente precisa qualquer estação da operadora o que nós estamos decidindo é quais são os sistemas das operadoras que já foram catalogados né Roberto para a gente identificar qual é o sistema deles nós vamos ter acesso sem ter implicações por exemplo na gestão de rede que são obrigação deles fazerem então por exemplo quem tiver um alarme em qualquer lugar quem tem que acionar tomar alguma posição são eles mas a Anatel vai acompanhar por que isso é importante acompanhar que a gente monitora e teremos esses dados na mão quando for fazer novas perguntas para identificar quais são os sistemas críticos não só de estações como também das redes nós vamos ter muito mais informação das operadoras na hora de montar esse questionário esse questionário não é aleatório não é esse questionário foi um questionário desenvolvido a gente contratou na época o CPQD para desenvolver para a gente que tipo de caracterização de informação que precisava para caracterizar se um determinado meio ele está sendo pode ser enquadrado com um sistema de risco ou não e aí depende desse questionário que é um questionário grande que eles respondem para a gente a gente monitora e a gente identifica e vai colocando ali pingando então aquela BSC por exemplo uma BSC muito grande que ela tem não sei quantas herbes penduradas dessas herbes tem herbes importantes que atendem por exemplo como hospitais e tal e tal que tem que estar ali que a vez não é atendida por outra herbe distante e vai sendo colocado e assim vai ser montado identificando e começa a monitorar a vantagem desse sistema é que você começa a ter dados de ocupação de tráfego então você vai começar a trabalhar junto com o operador nessas reuniões que são feitas mensais ou até menos para identificar o operador agora vocês tem que ampliar por exemplo o número de herbes ter mais herbes naquela localidade ou se for problema que está na rota é na rota se for na BSC na BSC se for na CCC ou na CCC ou seja dá para identificar e fazer um trabalho para que antecipadamente não ocorra você tem que cadastrar todas as redes das operadoras ponto por ponto ou seja ali foi só nas 12 agora é Brasil todo que estão fazendo isso estão ampliando para o Brasil todo não só as estações as estações de herbes são mais fáceis são mais fáceis de ser cadastradas porque elas são geolocalizadas quando você põe uma fibra a fibra não é geolocalizada a fibra tem uma rota e essas fibras normalmente tem um sistema de backup que ela tem que ter para você se tiver um rompimento na fibra daquela você ter por onde ter seu backup então está sendo tudo cadastrado no sistema exatamente como ela opera e a partir desse momento você começa a monitorar via os centros de monitoração das operadoras mas não entrando no centro de monitoração escolhendo quais são as aplicações deles lá no centro de monitoração a fiscalização nossa em TPA vai ter isso para monitorar então se tiver aqui meia hora depois o que aconteceu numa interrupção eles sabem onde é que foi e vão lá e levantam as informações é dessa qual que é o ideal já o cenário é chegar aonde o ideal para nós desse sistema de monitoração é ter os dados na mão para evitar que ocorra algum processo quase que incontrolável ou uma catástrofe ou trabalhar junto com a operadora para que diminui junto a Anatel as questões de qualidade para que elas sejam até menos penalizadas nos processos nossos sanatórios ou seja em vez de deixar acontecer para depois a Anatel confirmar e ter que abrir um processo e vir a punir que isso não ocorra então é um trabalho muito mais que a gente mostrou para as operadoras que é um trabalho de ganha-ganha já que nós estamos em tempo real que eu digo que é um dia por exemplo uma hora depois estamos monitorando o sistema de rede deles e está alertando para que olha se continuar dessa forma as outras estações vão ser só pré-carregadas e com certeza esse vai se proliferar vamos sentar e vamos desenvolver um projeto mas senta senta com o Roberto em todo o sistema de investimento então começa a ter as ampliações que eles vão ter que ir investindo ou em rota ou em sistema de comutação ou em herbe no caso das móveis vai ser a mesma coisa por causa das fixas identificação de centrais de outras para completar como é que é hoje você ter a percepção de que tal estação está saturada ou é por herbe são quantos acessos por herbe como é que vocês fazem essa métrica o que que diz para vocês se está no limite ou não está o sistema que toda engenharia tem você calcula por erlan que qual é o tráfego no máximo que ela pode ter e que não pode ser ultrapassado se ultrapassar ela começa a ficar em processo de degradação não que ela não está atendendo está atendendo porque aquilo ali como é esse tal você pega pela hora de maior movimento então a gente tem as três horas de maior movimento de manhã de tarde de noite nesse horário de maior movimento que a gente testa a gente vê por exemplo numa estação no ARB por exemplo se o tráfego chegou a próximo de 60% de capacidade daquela ARB se está chegando próximo de 60% sistematicamente que a gente fica montorando você avisa pelo meu amigo está chegando sistematicamente próximo de 60% não foi só uma vez não foram 10 vezes 15 vezes então por favor amplia essa sua ARB coloca uma outra antena na própria torre ou se for o caso tem que botar uma outra torre para atender porque com certeza ali vai ter problema logo logo esse é um dos pontos importantes e isso não acontece só para a ARB não acontece também para as centrais de computação que a gente monitora e começa a trabalhar com ela começa a acontecer repetidamente o nosso pessoal vai chamar e falar olha nas reuniões faz um cronograma ela vai apresentando não já sabíamos disso tem todo o nosso cronograma de investimento a gente pretende ter isso solucionado em tanto tempo então isso é fundamental para isso até para evitar que ela venha a ser sancionada qual foi a sua pergunta mesmo Samuel? na verdade para entender se eu captei o que vocês estão conseguindo fazer vocês conseguem acompanhar a evolução orgânica das redes porque vocês vão tendo esses dados que não é uma periodicidade de tempo real tem tema de fazer agora no caso de uma emergência por exemplo como aconteceu em 2009 com o Speed todos os roteadores entraram em pane em São Paulo e parou de funcionar a banda larga ou vamos supor que tem uma catástrofe e aí derruba toda a rede em Petrópolis isso não vai apitar na tela na hora imediatamente meia hora depois vai não é obrigatório não é obrigatório hoje na reglamentação nossa hoje eles encaminham para os nossos outros sistemas como eles colocaram tem vários sistemas na Anatel só que esse sistema não está integrado e não falava com o outro então cada um dos nossos gerentes tinha que ficar monitorando aquele sistema cada um cuida de um por exemplo um cara cuida do SIS fica acompanhando o SIS o outro com o outro sistema de monitoração agora estão todos eles integrados num único software que vai aparecer nessa tela aqui então se tiver por exemplo um sistema de catástrofe e aquela cidade apagou por algum motivo ou no throughput lá na fibra que foi rompida que vai aparecer imediatamente o pessoal nosso fica sabendo e aí desloca o pessoal de fiscalização para lá vocês estão assumindo que no caso de catástrofe sei lá caiu a rede em Petrópolis porque tem uma chuva desgraçada lá alguém da Oi ou da operadora que tiver operando lá vai lembrar de bom agora eu tenho que mandar aqui um aviso para a Anatel dizendo que caiu a rede da Oi pode ser que o cara esteja ocupado com a emergência lá e nem lembra não eles tem os caras deles ocupados com a emergência e tem os caras deles só dedicados para poder estar alimentando o sistema de informação e esse sistema de informação bom vou falar a gente tem acesso a informação no sistema deles aqui acessando todo o sistema deles então acessa com um certo atraso mas a gente acessa então querendo ele ou não nós vamos ter informação na mão entendeu é não lógico eles tem que trabalhar a matéria a matéria tem que vir para nós a ideia de cada vez mais nós vamos ter que escolher quais são os sistemas para nós que são críticos também que esse sistema Anatel precisa estar monitorando isso é bom isso é ótimo por exemplo aquele caso que aconteceu em São Paulo se a gente estivesse monitorando com antecedência a gente ia indicar para eles claramente olha está havendo um problema já de constitucionamento repetitivamente na sua rede há um bom tempo e nessas reuniões que está acontecendo mensalmente a gente ia saber ia chamar os caras e ia ter que desenvolver e ver qual problema estava tendo naquele caso especificamente não foi na rede de telecomunicações foi no sistema dele de provedor de serviço de conexão à internet no sistema que eles chamam o DNS que é que eles fazem a conversão do nome e número como ele colocou aqui ele direcionou só para o gerenciador DNS da própria operadora não podia sair para o UOL não podia sair para o Globo nenhum dos outros provedores de serviço de conexão à internet como não tinha vazão na saída congestionou dele derrubou a ligação para trás que a rede telecom foi ficando congestionada o que é que se fez na época abriu abriu para o UOL abriu para o Globo abriu todo mundo todos os portais tiveram acesso e descongestionou mas o problema maior foi no centro DNS dele parte desses dados aqui já existem porque vocês tinham já feito uma mudança no regulamento lá atrás até deu aquela discussão que você mencionou por que que precisa então de um novo regulamento para tratar disso aqui o que que não faltou não porque nós vamos detalhar agora todos os acessos online nós vamos querer por exemplo esse do call center nós estamos discutindo ou seja igual nós temos o nosso call center a gente quer ter esse acesso não a quem está reclamando na hora mas ter o resultado na tela para a gente poder acompanhar os indicadores que os indicadores que a gente tem aqui na Anatel que eles informam para a gente que está hoje no nosso PGMQ então lá tem por exemplo o SMP4 no caso do móvel define que o cara não pode ser atendido por mais de 60 segundos então pô aquilo é elementos que a gente vem medindo o que a gente quer é medir isso junto com eles o que que hoje já permite o regulamento já existe permite o que que não tem hoje hoje toda a regulamentação é offline eles encaminham as informações para a gente nós fazemos alguma coisa hoje online com sistemas da fiscalização que são online por exemplo eu quero ter acesso a todos os indicadores de uma ERB eu tenho acesso em termo real eu vou lá ou eu vou diretamente com o operador eu vou lá e baixo da ERB tiro os dados ou eu baixo a distância com os sistemas aplicativos que já tem para a gente então eu tenho o dado foi aquele que levou a gente a ter a monitoração toda a rede da TIM naquela época como você ia levantando ponto por ponto você tinha os dados na mão para fazer os call pela norma de fiscalização agora isso aqui é muito mais do que a norma de fiscalização é o crime preventivo então lá também já vinha com essa linha clara que a gente queria criar esse sistema preventivo com eles para ter esse tipo de controle isso é importante também para os sistemas de controle de tráfego internacionais as vazões dos trapos para onde vão que vem para a gente monitorar só complementando a pergunta que foi colocada sobre o uso em sistemas de emergências o regulamento que está em vias a ser aprovado ele trata um tema um capítulo só sobre isso que você colocou sobre o uso das redes em situações de emergência e desastres então as empresas além de ter um plano de gestão de riscos e contingenciamento elas têm que fazer uma cooperação mútua entre elas para garantir o acesso ao usuário ou município ou órgãos de defesa em situações de calamidade e emergência então a gente cria aqui o que a gente chama de RENET que é a rede nacional de emergência de emprestadoras onde elas têm que atuar para em casos desses de uma inundação um deslizamento de terra onde falte a comunicação de qualquer um dos serviços de comunicações elas atuarem e darem continuidade aos serviços então esse tema também é tratado aqui isso que trata também de gestão de risco e do monitoramento então são três o regulamento trata desses três tópicos que são conjuntos a gestão de risco monitoramento de redes e a parte de uso das redes em desastres estou reforçando então a gente vai ter indicadores de desempenho de qualidade que vão vir a gente vai poder tratar de forma preventiva ou corretiva taxas de ocupação elevadas tanto da rede de acesso quanto de backhaul e backbone porque a gente pergunta qual que é o backhaul que chega nessa ação por exemplo tem um backhaul de 5 megabits por segundo mas ele tem uma portadora 4G de 20 megabits que suportaria 100 megabits por segundo então não adianta ativar uma portadora 4G com backhaul de 10 megabits 20 megabits então a gente vai ter que fazer um acompanhamento nesse nível também então são passos que o sistema e a agência está dando para aprimorar e refinar esse controle acompanhamento e controle das estações de topologia de rede vocês vão ver os dados da IAQ também aqui a IAQ também é um processo que está em andamento e pretendemos colocar uma tela aqui com os dados da IAQ também que tem um sistema só não está plotado mas a gente também faz o controle das probes da velocidade medida pelas probes e se está cumprindo se está cumprindo que é o SMP10 para o móvel e o SMP456 para o SCM